Não vou atrapalhar mais não, vou me abaixar Não vou atrapalhar mais não, vou me abaixar Agora é quarentena O microfone Pega lá, pega lá, pega lá Pega lá, pega lá Selecionar, selecionar Vai aí, pô Ministro O homem muito pronto Tá Você vai baixar Você vai baixar Gente Nós estamos numa área de fronteira Recentemente o governo Pediu sair da presidência Da Bolívia e consequentemente Vivemos um momento de tensão na região da fronteira Na Bolívia. O governo federal tá de olho nisso? Sim, isso diz mais respeito A relações exteriores O governo federal certamente tá acompanhando Com atenção Esses episódios na Bolívia Mas isso não gerou qualquer situação De insegurança aqui pro Brasil O que nós esperamos É que seja estabelecida A liberdade A ordem naquele país Que possa no futuro encaminhar Para eleições livres Como está aparentemente sendo feito Sim, ainda sobre a fronteira Tem a questão da Jornal Hinaldo Deixa eu falar sobre os investimentos Principalmente na região de fronteira Já que lá tem essa fronteira com o Brasil Com o Peru, com o Bolívia E é uma rota do narcotráfico O que aumenta inclusive as taxas criminosas É que o Acre tem crescido no Brasil O estado do Acre é um estado estratégico Em vários aspectos Mas também no âmbito da segurança pública Por fazer fronteira com países que constituem Embora tenham esforços para diminuir Produtores relevantes Especialmente cocaína de drogas E acabam utilizando o território brasileiro Não só para vender drogas Mas eventualmente também para transportar Para outros países Especialmente na Europa Então, o governo federal tem uma política De melhoria da vigilância das fronteiras E parte da política de integração E transporte e segurança pública Entre os projetos Nós temos um Centro Integrado de Operações Fronteiras Que é um projeto nosso estratégico Nós estamos criando o primeiro centro Agora lá em Foz do Iguaçu Também é uma região estratégica Que é uma região estratégica das fronteiras E nós temos esse programa de vigia Através do qual temos desenvolvido A Operação Óridos Que tem tido resultados extremamente relevantes Para coibir contrabando de drogas Armas e contrabando de produtos em geral Na fronteira do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul E hoje nós vamos dar início Oficial a esse programa aqui no Ásia Por isso que nós vamos em seguida A Cruzeira do Sul com esse objetivo E nós não temos dúvida Que é importante sim Aumentar a eficiência do Estado Destinação, processo, prisão Com fisco Contra as organizações criminosas Elas são responsáveis por boa parte Da violência dos crimes Especialmente nas regiões metropolitanas E também na área de fronteira E essa tem que ser a política firme Do governo do presidente Jair Bolsonaro O SDR vai analisar As fotografias sobre o uso de dados No Rio Eu quero saber quais são as expectativas Sobre essa análise Existe um sistema de prevenção A lavagem de dinheiro Que é um sistema terrorista Que é um modelo internacional Ele tem as suas nuances Algumas preocupações do Supremo Sobre questões relativas à privacidade Vamos esperar que o Supremo tome uma decisão E que possa equilibrar essa necessidade De nós termos um sistema eficiente De prevenção à lavagem de dinheiro Com a resguerda da privacidade O que eu acho extremamente relevante É que esse é um tema que ingressou Na falta da agenda pública Então alguns anos atrás Quando houve alterações na jurisprudência A primeira vez lá em 2009 Isso passou praticamente Sem ter sido percebido Pela imprensa, pela população Pela comunidade E hoje ao contrário se vê Que é um tema central Está na imprensa Está na mente dos agentes públicos É um assunto conhecido pelos parlamentares Inclusive pelos parlamentares federais E é um assunto conhecido por toda a população Então esse ingresso desse tema Na agenda pública E uma aspiração por menor impunidade Que é essencial para a diminuição Da prática de gremes Mas igualmente para se fazer justiça Não precisa se fazer justiça Precisa ter uma justiça mais eficiente Isso nos dá esperança Que nós possamos ter uma alteração E retomar esse sistema Da execução de segurança E passar e dar segurança para o nosso banco Que está na nossa constituição O que está na nossa constituição Direito de ir e de vir Ministro, sobre as eleições Senhor, o senhor Está conseguindo pegar isso? Ainda se não tem que pegar isso Ainda se não tem que pegar o nosso banco Como gestor, como administrador público no momento, tem demandas de segurança e de justiça muito grandes. E eu ficaria muito satisfeito se eu pudesse terminar esse mandado apresentando um bom trabalho. E o que ocorre no futuro é a administração. Você tem que pensar agora mesmo. E eu queria só que, aproveitando aqui, só para aproveitar aqui, uma posição minha. Eu sempre fui defender as reformas, as grandes reformas. O anseio popular e a população têm deixado claro o que é. E o que a população quer para nós, que somos homens públicos, nós temos o quê? Que atender. Se tiver que fazer reforma nas leis, vamos fazer. E aqui eu quero dizer que a bancada federal tem feito todas essas... É se colocado à disposição para que a gente possa realmente mudar e dizer que é um país novo. Eu quero aqui fazer uma referência no meio do Jogos, a bancada federal do Acre. dos parlamentares federais, porque essa emenda que propiciou, essa compra, foi propiciada por uma emenda da bancada federal, foi executada, claro que daí em parceria com o governo do Estado, com o governo federal, mas a origem disso tudo é a iniciativa da bancada. E é uma bancada que tem dado um grande apoio às pautas da asseguração pública. E aí Obrigado.